E aí, galera, tranquilidade? Aqui é o Filipinho, carioca. Acabei de receber a ligação do rapaz que está aí pra chegar aí. Não lembrei muito de pegar o nome. Ele falou que é cantor de rap. Está chegando aí. Daqui a pouco ele está chegando aqui em casa. Ah, ele aí. Acabou de chegar aqui em casa aqui. Baneiro. Baneiro. Mandou um rap. Ué, ué, falaram que era o cara do rap. Ué, eu vou encantar, pô. Uma música. É, teve florentina, florentina. Não é essa a parada? Ué, ah, não, cara. A parada aqui é rap, cara. Hip hop, meu irmão. Ah, assim não dá, cara. Olha só, você tem de óculos. Ué, mas eu sou do rap. E aí? Qual é? Tranquilo? Maneiro. Qual o teu nome? Meu nome? Meu nome? Ah, você esqueceu. Sabe por que você veio aqui? Não sei não. Porque a vida não tem mais sentido.